Bom, então, agora seguindo o nosso estudo de arquiteturas, nesse módulo a gente vai explorar os transformers, que é uma arquitetura de rede neural que revolucionou o campo do processamento, a área do processamento de linguagem natural. Quando a gente fala, por exemplo, de GPT, o T, como eu já disse, ele é de transformer. BERT também é baseado em transformers e vários outros importantes modelos de linguagem. Aqui você tem a representação gráfica oficial de um transformer. Obviamente que ele é uma estrutura complexa, como é de se esperar, mas eu vou apresentar essa estrutura em partes menores de uma forma um pouco mais didática, mais fácil de entender. Então, vamos falar primeiro aqui do que são os transformers. Então, eles são uma arquitetura de rede neural introduzida em 2017. Então, ele nada mais é do que uma arquitetura de rede neural. Então, eu falava lá no início do curso quão importante é a gente conhecer as redes neurais. E um diferencial dos transformers é que ele é capaz de processar em paralelo e de realizar o processamento em paralelo e seu mecanismo de autoatenção, que a gente vai falar um pouco mais ao longo aqui deste tutorial. Então, essa técnica de autoatenção e processamento paralelo faz com que ele consiga dar ênfase a partes relevantes do texto de entrada e ele melhora o desempenho nas tarefas de processamento de linguagem natural. Então, por exemplo, quando a gente fala de tarefa de entrada, por exemplo, você pode estar entrando um texto para ser traduzido. O mecanismo de autoatenção vai dar atenção às partes mais importantes do texto. O processamento em paralelo, como eu já falei, se você comparar, por exemplo, com as redes neurais recorrentes, que elas processam em sequência, os transformers são capazes de fazer o processamento de forma paralelo. Isso torna essa técnica mais eficiente. E você tem mais eficiência, você tem mais capacidade de lidar com grandes textos, com informações que têm uma grande dependência de sequência. E, por fim, tem o mecanismo de autoatenção, que ele faz com que o modelo aprenda a dar ênfase às partes mais importantes da entrada, conforme ele vai processando o texto. Bom, qual que é a estrutura de um transformer? Então, ele tem dois elementos principais, o codificador e o decodificador. Ele tem as camadas de autoatenção e as camadas feed-forward. O codificador e o decodificador, cada um deles, o codificador e o decodificador, tem suas próprias camadas internas. E ele processa a entrada, por exemplo, o texto a ser traduzido, e ele cria uma representação interna. Enquanto o decodificador, ele usa essa representação interna para gerar a saída. Então, por exemplo, o codificador recebe o texto a ser traduzido, coloca isso numa representação interna e o decodificador vai gerar a saída, que é o texto já traduzido. Então, o outro elemento é a camada de autoatenção, que faz com que o modelo dê ênfase às partes mais importantes, às partes mais relevantes da entrada. A gente vai ver uma representação gráfica disso no próximo slide, mas isso é um elemento crucial para o sucesso do Transformer. E ele tem também uma camada feed-forward, dentro do codificador e do decodificador, que é semelhante a uma camada de uma rede neural tradicional, de uma rede neural clássica, que é essa camada feed-forward, ela é capaz de processar a informação de forma mais profunda e gerar a saída final, o texto final do Transformer. Aqui, a gente está vendo uma representação, vamos falar assim, clássica, do mecanismo de autoatenção, e a função aqui é descobrir a relação entre as palavras. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui it. Dentro desta frase aqui, The animal didn't cross the street because it was too wide. O it, ele se refere ao animal ou à street. Também aqui a gente pode ver que ele poderia se referir ao it, ao ponto, ao de. Então, o Transformer calcula a representação da relação entre as palavras. Então, assim ele consegue compreender que o it aqui, ele tem uma relação maior com o street. Então, esse é o mecanismo de autoatenção que o Transformer tem. Bom, vamos falar um pouquinho mais, então, do mecanismo de autoatenção. A gente já viu que o mecanismo de autoatenção é a chave para o sucesso dos Transformers. E ele permite essa, vamos falar assim, essa atribuição de pesos diferentes. E algumas características, então, do mecanismo de autoatenção é a tensão escalonada, onde cada elemento de entrada é ponderado, ou seja, ele recebe um peso de acordo com a sua relevância no texto. Então, você escalona essa atenção. Outra característica é que ele é um mecanismo de atenção multicabeças, ou multi-head. Isso permite que o modelo aprenda diferentes representações da entrada de forma paralela. Então, isso aumenta a capacidade do modelo, e ele é capaz de mostrar diferentes tipos de dependência. Quais são as vantagens aqui do mecanismo de autoatenção? Então, ele tem a capacidade de capturar a dependência de longo prazo. Ele tem um alcance maior. E ele permite também a paralisação do processo, em vez de processar tudo de forma linear, como uma rede neural recorrente faz. Então, ele consegue visualizar as conexões com relação ao mecanismo de atenção. Certo? Bom, então, continuando aqui, um outro conceito importante aqui de um Transformer é o Positional Encoding, que é o contrário das redes neural recorrentes. Os Transformers, eles não têm a ordem sequencial embutida. Então, eles usam esse Positional Encoding para incorporar as informações de posição nas sequências de entrada. Então, a gente viu já os Embeddings, né? No Embedding dos Transformers, existe o Positional Encoding, que ele vai fornecer uma noção de ordem para a rede neural. Isso é fundamental porque o modelo, ele aprenda essa estrutura de sequência dos dados, né? e tenha um desempenho, vamos falar assim, eficiente. As camadas de codificação do Transformer, né? Então, falando do ponto de vista de estrutura, da camada de codificação, né? Entrando em estrutura, a função de alta tensão e a função das camadas FeedForward, né? Então, as camadas de codificação de um Transformers, eles vão processar a entrada e gerar uma representação intermediária. A gente tinha falado isso já, né? Então, ele processa a entrada, por exemplo, o texto a ser traduzido e cria uma representação intermediária. Essa representação intermediária que depois vai ser processada pela camada de decodificação. E cada camada de codificação, ela tem uma subcamada de alta tensão e uma subcamada FeedForward. Isso tudo dentro da camada de codificação. E o mecanismo de alta tensão, ele permite que essa camada, ela foque em diferentes partes da entrada, enquanto a camada FeedForward aplica uma transformação não linear nesses dados. Bom, agora quanto às camadas de decodificação, né? A gente viu a camada de decodificação. Então, a camada de decodificação, ela recebe essa transformação intermediária, né? E ela é responsável para gerar a saída final com base nessa representação intermediária. E cada camada de decodificação, né? Ela tem uma subcamada de alta tensão também, uma subcamada de tensão cruzada, que faz a integração do codificador com a subcamada FeedForward. Então, você pode ver que a camada de codificação e decodificação, elas são formadas por várias outras estruturas. E essa estrutura da camada de decodificação faz com que ela gere saídas que sejam coerentes, né? Faz com que ela gere saídas que são próximas do que se esperava. Aqui alguns benefícios que a gente já, mais ou menos, falou dos transformers, né? Principalmente com relação às redes neurais tradicionais e às redes neurais recorrentes. Então, o processamento em paralelo, isso dá uma performance maior para os modelos transformers. Ele é capaz de capturar longas dependências, né? Às vezes a dependência não está apenas nas palavras próximas, às vezes ela está mais distante, né? E tudo isso traz uma eficiência para o treinamento dos transformers. A aplicação de transformers, então, eles podem ser aplicados nas mais diversas áreas, até em séries temporais, até em dados. Não necessariamente, em dados numéricos, não necessariamente em processamento de linguagem natural. Mas também, né? A principal aplicação deles são o processamento de linguagem natural, por exemplo, tradução automática, para gerar texto, para análise de sentimentos, são tarefas que a gente já falou. E para encerrar aqui, alguns modelos populares que são baseados nos transformers. Então, aqui a gente tem o BERT, o... O GPT e o T5. Você pode ver que todos eles têm um T no nome, né? Por quê? Porque são todos baseados em transformers. O BERT é um acrônimo para Bidirectional Encoder Representation for Transformers. Ele é amplamente utilizado para tarefas de compreensão de texto, por exemplo, tradução. O GPT, que você, com certeza, já conhece, tem uma alta capacidade de geração de texto. E o T5, ou T5, é o Text-to-Text Transfer Transformer. São cinco T's, por isso aqui que é T5. Não é uma questão de versão. Então, ele é um modelo também bastante popular que ele é capaz de executar praticamente todas as tarefas relacionadas a processamento de linguagem natural. Bom, então, agora a gente vai ver o modelo de Transformer. Especificamente, a gente vai usar o modelo do tipo T5 neste exemplo. E este exemplo aqui é um exemplo de sumarização de texto. A gente vai criar aqui um resumo de texto. Posteriormente, no curso, a gente vai ver vários outros tipos de tarefas que você pode desenvolver com modelos, com grandes modelos de linguagem. Mas, especificamente, aqui a gente vai utilizar o T5 para uma tarefa de resumo. Então, primeiramente, aqui a gente vai importar as bibliotecas do Transformer. Vejam que a gente precisa uma biblioteca específica para o tokenizador e para o modelo, ok? Então, a gente não pode importar qualquer biblioteca. Elas têm que estar relacionadas ao tipo do modelo. Vamos executar aqui. E, enquanto ali executam, vejam que aqui eu crio uma variável chamada ModelName e eu especifico aqui que a gente vai usar o modelo T5 Small. Aqui é uma versão reduzida menor do modelo T5. E vejam aqui que a partir do nome do modelo que é essa variável, eu vou criar um objeto tokenizador que eu vou armazenar nesse tokenizer e eu vou definir um objeto para o modelo. Então, vejam que tudo é feito a partir do nome do modelo usando aqui as bibliotecas corretas. O T5 Tokenizer e o T5 for Conditional Generation, ok? Então, a partir do nome do modelo, eu crio estes objetos. Aqui, como sempre, ele vai baixar o modelo. Se você já tem ele aqui na sua máquina virtual, ele não vai baixar de novo. E aqui, nessa célula, eu crio uma variável text com um texto e o objetivo nosso vai ser usar este modelo T5 para criar um resumo deste texto. Bom, antes de eu criar o resumo do texto, eu tenho que transformar ele em tokens. Então, vejam aqui que eu vou usar o objeto tokenizer que eu criei e vou usar o encode. Então, primeiro eu faço o encode para transformar ele em tokens. a gente vai ter uma representação numérica que representa as palavras do nosso texto. E depois, aqui embaixo, você pode ver que eu faço a decodificação. Então, eu faço o processo reverso. De palavras, desculpa, de números que representam os tokens, eu gero as palavras. porque se eu mostrar para os usuários números, eles não vão entender aqui o resumo. Mas eu tenho que fazer esse processo porque o computador não consegue processar palavras. Ele vai processar números. Então, vejam aqui. Primeiro, deixa eu rodar aqui para criar a variável texto. e vejam aqui, então, que eu uso o objeto tokenizer encode com o meu texto. O tipo de tensor que eu estou retornando aqui é do PyTorch. Esse PT aqui que eu disse que é do PyTorch. O tamanho máximo aqui é de 512 e, se necessário, ele vai truncar, ele vai reduzir o texto. E aqui eu faço um print só para a gente ver o resultado dessa tokenização. Então, o que a gente tem aqui, nesse objeto tensor, você pode ver que é uma matriz onde cada palavra do meu resumo está representada aqui pelo seu token. Uma questão importante que eu esqueci de mencionar, você pode ver aqui no início do meu texto que a gente coloca aqui sumorais e dois pontos. Então, isso vai indicar para o modelo que eu quero, que eu estou executando uma tarefa de resumo, que eu estou gerando um sumário. Então, eu tenho os tokens gerados, eu tenho o meu texto convertido para token, então, eu posso pedir para ele gerar o sumário. Então, para isso, eu vou usar o modelo, o objeto modelo que a gente criou lá em cima, com o método generate. Inputs é os tokens, que já foram convertidos, eles foram codificados. MaxLend, ele diz o tamanho máximo da saída, então vai ser o tamanho máximo do meu resumo. MinimumLend é o tamanho mínimo do meu resumo, ou seja, o meu resumo vai ter no mínimo 25 e no máximo 100 tokens. E aqui, a gente tem o parâmetro LainPenalty. O LainPenalty, ele ajusta a penalidade do tamanho do texto. A penalidade que é aplicada durante a geração do texto, Então, valores maiores que 1 faz com que o modelo prefira resumos mais curtos e valores menores que 1 incentivam o resumo mais longo. Então, você pode ver que a gente está usando um valor 2. Então, isso quer dizer que o modelo vai aplicar uma penalidade maior a uma sequência mais longa. Então, isso, na verdade, favorece um resumo mais curto. Mas isso não vai desrespeitar aqui o mínimo LainPenalty. Depois, a gente tem aqui o número bins, que é definido como 4. Esse parâmetro define o número de feixe ou bins que a gente vai utilizar. Esse parâmetro vai ser usado em outros exemplos ao longo do curso. Você não precisa se preocupar que quando a gente usar de novo, eu vou tentar explicar de novo o que ele é. Mas, o que é isso? Isso é um algoritmo de busca em feixe, que é o bin search. E essa é uma técnica de geração de texto que mantém um número fixo de sequências candidatas, que são esses bins ou que são esses feixes. Em cada passo da geração, ou seja, a cada token, a cada palavra que ele é gerado. quanto mais feixes, você tem uma qualidade melhor do resultado, no caso aqui do resumo. Mas também você tem um tempo menor de processamento. E por fim, aqui, o early stopping é um parâmetro que indica que se você tiver, se o algoritmo ele tiver um resultado interessante, um resultado que atenda os requisitos, ele deve parar de forma antecipada. Ou seja, se o modelo determinar que continuar a geração não vai gerar um resultado melhor, ele para. Então, vamos executar aqui para gerar o nosso resumo. Então, o resumo está gerado, ele está aqui nesses sub-IDs e aqui, esses IDs são números. Então, este aqui é o nosso resumo, mas são números porque são os tokens, são os identificadores dos tokens. Lembrando que o computador, mais uma vez, ele só consegue trabalhar lá com números. Agora, então, a gente faz o processo de decodificação. Então, a gente vai pegar estes Summers IDs e vai remover Special Tokens. O que quer dizer isso? Que, quando ele gera aqui uma saída, existem tokens tokens de marcação que podem separar palavras, que podem indicar o início, o fim. Então, a gente vai tirar, a gente vai remover esses tokens especiais porque eles não têm valor semântico. Eles não, para o resultado final, que é o resumo do texto, eles não interessam. Então, agora, a gente transforma os tokens de volta para texto, removendo os tokens especiais e a gente pode imprimir o resultado. Então, aqui está o resultado. Então, o Região Neural é um modelo de aprendizado de máquina, ok? Então, ele fez um resumo a partir deste texto aqui que a gente passou usando o modelo T5. O modelo, é um exemplo simples, mas bem interessante.